Todo aventureiro começa em algum lugar, e pra isso ele irá precisar encontrar desafios à sua altura. Então, nesse caso, eu aconselho ficar longe de dragões, observadores e reis demônios, pelo menos enquanto não se aventurar bastante, adquirindo mais experiência. Olá, olá, aventureiras e aventureiros! Marvin aqui, e se você está se preparando para mestrar a sua primeira aventura, mas não sabe nem por onde começar, chega mais que eu posso te ajudar. Nesse vídeo eu apresentarei três conjuntos de encontros, pensados especialmente para aventureiros de nível baixo, ou seja, grupos de inimigos e outros desafios ligados entre si, seguindo uma mesma lógica. E além de apresentar os conjuntos, eu irei escrever a linha de raciocínio que eu usei pra montar cada um deles. Aí você vai ver que monstros podem servir como uma ótima fonte de inspiração, pra te ajudar a planejar e criar sua história, seja para as primeiras sessões de sua longa campanha, ou pra um manchote bem pontual. Seu caminho foi bloqueado por um deslizamento de pedra e neve. E infelizmente, pra cruzar a montanha, você e seu grupo terão que agora adentar a mesma. Seu guia diz que existem caminhos antigos, há muito não usados, que cruzam a montanha por dentro. Mas ele sabe que consegue guiar vocês até o outro lado. Só que ao entrar na gruta que ele indicou, algum de vocês, sem perceber, esbarrou em diversos penduricalhos barulhentos, que ecoaram pelos túneis. O caminho pode ser antigo, mas ao que tudo indica, não está abandonado. Os penduricalhos com certeza serão só o começo, porque quando se adentra no território dos kobolds, pode esperar muita maracutaia, armadilhas e até explosões flamegentes. Pra criar o primeiro encontro desse vídeo, decidi usar kobolds como a sua fundação. Essas criaturas são bem interessantes e podem ser perfeitas para o encontro inicial e desafiador, mesmo no nível 1. Ao mesmo tempo que podem servir de introdução pra uma história maior, envolvendo dragões, cultos e profecias. Kobolds são criaturas pequenas e reptilianas, geralmente descritos como fracos, covardes e esguios. Além de serem ótimos mineradores e escavadores, instintivamente sabendo os melhores pontos para cavar seus túneis. Pois é, dá pra ver como eles são frágeis mesmo. Com apenas 5 ou 7 pontos de vida, apenas um ataque armado muitas vezes pode ser o suficiente para derrubar um kobold. Mas com a sua tática de grupo, eles podem se tornar um perigo danado, se um grande número deles confrontar os aventureiros. Um kobold só pode ser fichinha, mas imagina 4 ou mais cercando seus aventureiros por todos os lados e atacando sempre com vantagem. Aí o perigo é real, hein? Alguns poucos kobolds nascem com um par de asas, que os tornam um pouquinho mais próximos dos seus adorados dragões. Como vimos na ficha do kobold alado. Isso muitas vezes é visto como uma bênção, podendo garantir tratamentos especiais para o kobold com asas. Mas também pode gerar inveja dos outros de sua tribo que não tiveram tal privilégio. Mas eles possuem consciência da sua fragilidade, por isso costumam se esconder e fugir sempre que o perigo se torne iminente. Então não simplesmente peguem um punhado de kobolds e joguem seus jogadores, morrendo um de cada vez com um ataque só. Como comentei, eles costumam fazer muitas armadilhas, então use-as para valer. Essas criaturas geralmente enchem seu covil de arapucas, se aproveitando de pontos estratégicos ou até mesmo usando outros seres perigosos. Kobolds alados, inclusive, podem acompanhar as armadilhas em regiões mais verticais da caverna, tacando pedras e dificultando ainda mais a vida dos aventureiros. O Livro dos Monstros cita armadilhas com finos fios ligados a jarros, com limo verde, comedor de carne ou com centopeias gigantes e venenosas. E vamos usar esses exemplos no nosso conjunto. Para a armadilha com limo verde, podemos ir até a página 105 do Livro do Mestre e nos basear nas informações ali descritas. Eu acho que um fio ligado a um vaso, mesmo discretamente, pode chamar um pouco de atenção no ambiente cavernoso. Mas sempre há uma chance de pegar os aventureiros desavisados. Então uma criatura pode tentar perceber o fio e o jarro com um teste de investigação CD12. E caso alguém ative a armadilha, precisará fazer uma salvaguarda de destreza com a mesma CD para escapar do limo que cai sobre ele. O dano proposto para o lodo verde é 1d10 de dano ácido. O que eu acho bem justo. E a armadilha com centopeias pode não causar dano em si, mas liberar um aglomerado dessas criaturas que atacam e fogem na sequência. Claramente isso é muito mais um incômodo do que um perigo mortal. Mas ao se somar com os outros perigos e ataques dos kobolds, isso pode realmente atrapalhar. Pense em colocar uma quantidade suficiente de centopeias para cada jogador, talvez com uma ou duas a mais. Elas podem cair em quem ativou a armadilha e na pessoa que está mais próxima a ela. Então lembre-se de tempos em tempos, conferir qual é a ordem que os jogadores estão marchando. Então a tática mais comum dos kobolds será atacar com uma certa segurança, mantendo uma distância. Enquanto fogem tentando guiar seus inimigos até suas armadilhas preparadas antecipadamente. Seja as que eu citei anteriormente ou outras, como buracos escondidos e passagens frágeis, que não suportam nada muito mais pesado que um kobold. É no subsolo onde suas tribos costumam se estabelecer, locais como o do exemplo que eu usei para introduzir esse conjunto. Mas nele também muitas outras ameaças espreitam. Ameaças que os kobolds podem ter aprendido a evitar, diferente dos recém-chegados aventureiros. Pensando nisso, eu escolhi uma outra criatura, a Mantreva, uma monstruosidade pequena de nível de desafio meio, parecida com um polvo só que cheia de olhos. Elas se grudam no teto das cavernas, se disfarçando perfeitamente como uma estalactite, ou no chão fingindo ser uma estalagmite, o que provavelmente vai ter de sobra nas cavernas dos kobolds. Elas esperam o momento certo para surpreender e atacar a sua presa, só então se revelando de sua camuflagem rochosa. Além disso, elas possuem uma ação aura de escuridão, que é o equivalente às nuvens de tinta dos povos. Nesse caso, capaz de escurecer o ambiente, até mesmo para criaturas com visão no escuro e luzes mágicas. Além de ser um encontro diferenciado na sua sessão, esse pode ser um momento surpreendente e memorável, já que os aventureiros estarão esperando mais armadilhas e kobolds, e podem acabar se esquecendo que existem outros perigos no subterrâneo. Essa escolha vem com uma dica, que eu sempre falo aqui na Guilda D20. Faça encontros com variedade. Então não tenha medo de misturar as coisas. Talvez o kobold que o grupo está perseguindo os leve até a caverna onde as mantrevas estão, usando-as como distração para então atacar ou fugir do grupo. E existe algo que move os kobolds até mesmo mais do que seu instinto de sobrevivência, a sua devoção por dragões. Eles acreditam em que sua origem é ligada a desejos dracônicos, e por isso seguem fielmente, até mesmo fanaticamente, dragões cromáticos, que podem decidir usá-los como lacaios. E quando comentei que eles podem ser usados para campanhas mais longas, essa é uma das principais formas de conectar os kobolds às suas próximas sessões. Qual dragão eles servem, e os kobolds guardam algum outro segredo ainda maior, que pode chamar a atenção dos aventureiros? Mas esses conjuntos têm como foco aventureiros de nível baixo, então nada de dragões cromáticos logo de cara. Por isso, para fechar, e agir como um chefão dos kobolds, eu pensei em duas possibilidades. Primeiro um draconato que pode comandar esses kobolds em nome de um dragão que vive em outro lugar, ou quem sabe ele faz parte de algum culto dracônico. Para ter a ficha dele, você pode pegar alguma das opções do apêndice B do Livro dos Monstros, os personagens não jogadores. Ou seja, personagens do mestre. Escolha aquela que se ligue melhor com a história que você quer contar, e represente um desafio justo para os seus aventureiros. E adiciona então a arma de sopro correspondente. E está pronto o seu NPC draconato. Será que ele vai tentar impedir os aventureiros custe o que custar, ou fugirá com algo valioso, se tornando assim um vilão recorrente da sua campanha? E a outra opção para fechar esse conjunto vai para um lado mais conclusivo, um pouco mais leve, e coloca como chefe dos kobolds um dragão fada. Dragões fadas são criaturas minúsculas, mais ou menos do tamanho de um gato. Seu lado fé é Érico, se revelando no seu gosto por artimanhas, trapaças, e num senso de humor particular. Isso além das suas lindas asas de borboleta, é claro. Mas assim como outros dragões, eles adoram ouro e tesouros. Então juntando essas duas informações, podemos concluir que eles estão ou pregando uma peça nos kobolds, ou usando eles para conseguir mais riquezas. E quem sabe as duas coisas ao mesmo tempo. Um dragão fada consegue conjurar magias para confundir e criar ilusões, além de poder ficar invisível. E eles ainda possuem um ataque de sopro que pode ser um verdadeiro incômodo, impedindo seus alvos de realizar reações, ou até mesmo fazendo eles perderem seu turno por completo. O interessante é que você pode fechar esse conjunto com algum toque diferente, seja ele cômico ou de intriga. A mesma possibilidade é para os seus jogadores conversarem com o dragão fada. Seria ele um possível aliado para as aventuras que virão, ou os aventureiros apenas se tornarão os próximos alvos de suas pegadinhas? No fim, para o dragão fada, tudo não se passa de uma grande brincadeira. E ele pode muito bem ser amigável e simpático aos aventureiros, depois de se divertir às custas deles e dos kobolds por alguns turnos. No livro oficial Guia de Volo para Monstros, encontramos mais outros três tipos de kobold. O kobold inventor, o kobold escudo dracônico e o kobold feiticeiro escamoso. Aumentando bastante a variedade dentre essas criaturas. No livro Tom of Beasts, que eu já mostrei aqui no canal, vai estar ali no card caso você queira dar uma olhada, também tem mais opções de kobolds para você complementar as seções derivadas desse conjunto. Olha, é bem péssimo encontrar ratos na sua cozinha. Isso pode acabar com a reputação de qualquer taberneiro sério. Mas quando você encontra uma infestação grande o suficiente para devorar todo o seu estoque em minutos, aí você sabe que a coisa está feia. Venham cá, vocês têm cara de que podem resolver isso para mim. Além de uma remuneração justa, eu posso também oferecer comida e estadia na faixa. O que me dizem? Boas aventuras começam numa taverna, e nesse caso em mais sentidos do que inicialmente previsto. Enquanto os aventureiros se apresentam e interagem com o ambiente e as pessoas ali presentes, logo fica evidente que ninguém está comendo. E a fome está vindo. Eles resolvem pedir ao taverneiro algo para saciar sua fome, mas infelizmente recebem apenas um prato bem mirradinho. Para a mesa toda. Espere para ver se os jogadores irão buscar entender melhor o que está acontecendo. Caso contrário, o taverneiro pode notar as suas armas e vestimentas diferentes, concluindo que eles são mais do que meros viajantes. Em ambos os casos, ele contará que os estoques estão sendo atacados e esvaziados com uma certa frequência. E num sussurro, tentando não chamar muita atenção dos outros clientes, ele revela o que acredita ser o problema. Ratos, mas não qualquer tipo de rato. Ratos enormes e em grande número, atuando de uma forma assustadoramente sincronizada. Talvez esse problema já esteja acontecendo com outras pessoas da cidade, mas foi só ao se deparar com as condições da sua própria dispensa que ele notou que precisava urgentemente de uma ajuda. O taverneiro pode então levar os aventureiros até o andar de baixo, mas sem ter coragem de se afastar muito da escadaria. Esperando agora a iniciativa dos personagens dos jogadores. A dispensa está simplesmente um caos. Caixas destruídas, comidas, comidas, tudo completamente revirado. Uma tocha caída no chão impede que uma fúria de ratos corra até a escada. Um aglomerado terrível de criaturas famintas e ferozes, que contornam a luz da chama, devorando tudo ao seu alcance. No livro dos monstros, você encontra fúrias de várias criaturas diferentes, e elas podem ser bem perigosas, mesmo possuindo nível de desafio baixo, já que elas possuem resistência dando contundente, perfurante e cortante. E elas podem entrar no mesmo espaço que uma outra criatura, tentando subir pelas pernas dos aventureiros, enquanto mordem sem cessar. Tá ruim só de imaginar. Mas alguns dos ratos são estranhamente grandes, quase do tamanho de cachorros. Esses, assim como as fúrias, devoram tudo sem receio. Mas estranhamente, alguns desses ratos parecem carregar comida e garrafas de bebida na sua boca, escapando com elas por um buraco entre as caixas no fundo da dispensa. Um caminho aberto na pedra. Túneis que parecem conectar a taverna a um sistema de esgotos, bem debaixo da cidade. Marcas no chão e nas paredes, juntamente com migalhas de comida, pode ser o suficiente pra guiar o grupo pelos esgotos. Mas algo a mais ainda pode ser notado. Uma flauta estranha ecoando pela escuridão. Seguir por esse caminho pode ser mais desafiador do que inicialmente previsto. Que por sinal podem exigir testes dos personagens, pra ver se eles passam mal ou escorregam no chão nojento. Assim como nas cavernas do exemplo anterior, proponho trazermos uma criatura diferente, pra se opor aos aventureiros. Então, já que eles estão focados em perseguir os ratos e não escorregar no chão do esgoto, o perigo vai vir de outro lugar. Stiges. Nada mais, nada menos que mosquitões enormes, que ficam bem à vontade nesse nojento subterrâneo. O cheiro de sangue novo no pedaço pode ser o suficiente para atraí-los. E os aventureiros que estejam prontos para enfrentá-los. Uma coisinha importante. Sempre quando for mestrar, se atente ao ritmo da sessão e de cada encontro. Porque com várias criaturas iguais no combate, as coisas podem ficar meio repetitivas e chatas. Por isso, atenção no ritmo e no clima da mesa. Você pode fazer cada estirge que conseguiu se alimentar ir embora. Ou todos fugir de uma vez, depois de alguns turnos. Isso tudo você vai pegando com o tempo. Mestrar é uma arte que pode ser sempre aperfeiçoada. Principalmente com a prática. Então não pegue pesado consigo mesmo nas primeiras sessões. Vai lá e faz. Seguindo pelos túneis, um novo caminho se revelará. O caminho para um covil, que parece ser a morada de alguém, ao mesmo tempo que serve como esconderijo para o seu tesouro. Moedas, baús e principalmente caixas e mais caixas de comidas e bebidas. No centro da sala, um humano. Se apresenta como o Senhor Dali. Enquanto com um ar defensivo, ordena o grupo, mandando ele embora. Ou que eles entreguem todos seus pertences, se a figura estiver se sentindo confiante. Dificilmente isso não acabará em um confronto. E a figura, a tocar da sua flauta, convoca ratos gigantes ao seu auxílio. Além de revelar sua verdadeira forma. Uma licantropo rato. Que é como se fosse um lobisomem, só que ao invés de ser meio lobo, é meio rato. Esse encontro pode muito bem ser um confronto desafiador para o grupo. Então recompense as soluções criativas que os jogadores bolarem. Isso na verdade é valioso sempre. Lembre que como mestre, você não está contra os jogadores. Mesmo controlando os inimigos. Nesse caso, por exemplo, você pode fazer os ratos fugirem. Ou até mesmo se voltarem contra o licantropo, caso ele perca controle sobre a flauta. Dentro de seus ataques, o líder dos ratos possui uma mordida. Que não só é perigosa, como também pode mudar o personagem atacado. Com a possibilidade de passar a licantropia para um dos jogadores. Isso pode servir como bênção ou como maldição. Mas uma coisa é certa. Irá gerar drama e poderá ser um ótimo gancho para futuras aventuras. Outra dica que eu acredito ser importante, ligada um pouco com aquilo que eu falei de sentir o ritmo da sessão, é fazer algumas alterações ou improvisações para garantir que a sessão corra da melhor forma possível. Além de não deixar nenhum encontro sair do controle. Principalmente quando você está começando, às vezes acontece de um desafio que era para ser fácil, dar mais trabalho do que o previsto. E o que era para ser o vilão central da sessão, apanhar sem nenhuma cerimônia. É simplesmente impossível prever tudo o que pode acontecer numa sessão de RPG. E ter em mente que o que você planejou poderá, e provavelmente mesmo, irá mudar durante o jogo, já é o primeiro passo para se preparar para o inesperado. No caso desse encontro, você pode definir de última hora uma mudança no número de ratos que se unem ao licantropo. De acordo com a situação dos seus aventureiros, e como eles lidaram com os combates anteriores, por exemplo. Ou você pode fazer com que o vilão precise continuar tocando a flauta por todo o primeiro turno de combate, fazendo com que os jogadores tenham tempo para se preparar. Não tem problema mudar um pouco as coisas em cima da hora, principalmente porque os jogadores nunca saberão se era para ser mais difícil ou mais fácil. O que aconteceu na mesa, que aconteceu no jogo, é o que realmente importa. Durante todo esse conjunto, trabalhe também o ambiente, colocando pontos interessantes que façam os esgotos serem mais do que só um plano de fundo. Adicione tábuas frágeis que ligam as extremidades dos túneis, que servem como pontos sobre água suja, ou empilhadas entre si, proporcionando um terreno mais alto. Escreva como em alguns pontos, partes da estrutura de pedra estão bem frágeis, ou desmoronados por completo, podendo ser usados como cobertura. Ou com outras ideias loucas dos seus jogadores. O avarento licantropo estava usando seus ratos para roubar e aterrorizar a cidade, enquanto vivia escondido nos esgotos. Mas ele possuía planos maiores, como que ele conseguiu a sua flauta mágica? Esse e outros mistérios podem ligar essa sessão à próxima, e assim a aventura continua. E falando na flauta, depois do confronto, os aventureiros podem encontrar coisas valiosas no covil, como moedas, comida e bebida. Mas o licantropo carregava consigo, o tempo todo, o seu mais valioso tesouro, a flauta dos esgotos. Ela é um item mágico, um instrumento que ao ser tocado, encanta, e quem sabe, até controla ratos. Pode parecer pouca coisa, mas itens mágicos sempre tem seu valor, e podem tornar um personagem bem poderoso. Por isso, itens diferentes como esse, podem ser interessantes espólios, que estimulam a curiosidade e criatividade de seus jogadores, enquanto apresentam o funcionamento e a existência de itens mágicos, sem deixar nenhum personagem poderoso demais, logo no começo da sua aventura. Acidentes estranhos se tornaram, recorrentes da nossa cidade. Fumaça saindo do poço d'água, carroças amanhecendo completamente carbonizadas, carvão espalhado por mais lugares do que eu consigo contar. No começo, parecia ser só um conjunto de pegadinhas, mas elas estão se tornando mais frequentes e mais perigosas. Não vejo outra opção, senão notificar a guilda de aventureiros para que eles investiguem a fundo essa situação. Uma das facetas mais importantes e divertidas de D&D é a magia. E além de oferecer poderes incríveis, tanto para os jogadores, quanto para monstros e inimigos, ela constantemente é um motor narrativo para sessões e campanhas de Dungeons & Dragons. E é isso que eu queria introduzir com esse conjunto, fazer com que ele fosse conectado com a magia. Na hora que eu fui criar esse conjunto, diríamos que eu criei ele de trás pra frente, começando pelo final. Com o tema mágico em mente, resolvi basear o conjunto em um conjurador, não muito poderoso, já que os aventureiros ainda são de nível baixo. Um mago aprendiz, perfeito para introduzir os jogadores ao universo arcano, e não muito poderoso para acabar com a história dele cedo demais. Eu ofereço duas possibilidades para você escolher, caso vá utilizar esse conjunto. Esse mago pode ser um conjurador obstinado, mal tentando se tornar cada vez mais poderoso. Ou ele pode simplesmente ser um aprendiz curioso. Até demais para o seu próprio bem, e para a segurança de todos que estão próximos. Essa escolha definirá principalmente o confronto final, e a personalidade dele. Mas veremos isso melhor no final do conjunto. Para criar a sua ficha, eu me baseei no acólito do livro dos monstros, alterando para torná-lo um mago, já que os acólitos são basicamente clérigos. Para isso eu tive que alterar algumas coisinhas, começando com os atributos, invertendo aqueles ligados à conjuração, trocando então a sabedoria pela inteligência. E para facilitar, os valores só continuam os mesmos. Tanto a CD para escapar das magias, quanto o modificador de ataque mágico. E também tive que substituir sua lista de magias, precisando escolher 3 truques e 3 magias de primeiro círculo, o que eu considero mais do que o suficiente para esse inimigo. Vou falar quais as minhas escolhas, e veremos se você consegue adivinhar qual a direção que estamos indo com a nossa última série de encontros. Como truques, decidi por Mãos Mágicas, Amigos e Raio de Fogo. E para suas magias de primeiro círculo, escolhi Armadura Arcana, Mãos Flamejantes e Névoa Obscurecente. Fechando essa ficha, podemos reservá-la e voltar para o começo do conjunto. Com as informações que foram passadas aos aventureiros, aquelas da introdução do conjunto, podemos já definir alguns pontos importantes que guiarão a sequência de encontros. As informações abrem caminhos para o grupo iniciar sua investigação, tentando descobrir o que está acontecendo. Os pontos de partida de presente são o poço, as pilhas de carvão e as madeiras queimadas. Começando pelo poço, ao se aproximar, os aventureiros notam uma pequena comoção. Estranhamente além da fumaça, parece que agora a água está faltando. Seja ao descer até o fundo ou ficar esperando, eles podem perceber que a fumaça, na verdade, é vapor. Dá água indo para o estado gasoso. Percebendo isso, algo começa a tomar forma no meio do vapor. Uma pequena figura com aspecto diabólico. Um ser feito de vapor. Um mefite. Mesmo se parecendo com o diabrete, mefites são, na verdade, elementais pequenos, que sempre representam uma mistura de dois elementos. Eles se originam nos planos elementais e no caos elemental, mas podem encontrar um caminho até o plano material. Ou serem invocados até ele. No caso do mefite de vapor, é água e fogo. Eles são descritos como mandões e hipersensíveis e deixam um rastro de água quente por onde passam. Todos os mefites voam, o que pode ser uma dor de cabeça por si só. E além disso, possuem um ataque de sopro único, ligado com a união de elementos que os formam. O sopro de vapor do nosso primeiro mefite causa dano igno de tão quente. A outra pista são as pilhas de carvão, que surgiram misteriosamente em pontos aleatórios do vilarejo. Pense e prepare alguns locais para colocar essas pilhas de carvão. E depois, conecte-os com pegadas e manchas de fuligem. Até que em algum ponto, o grupo encontra uma pilha de carvão ainda acesa. E do calor que ela exala, surge um mefite de fumaça. Mefites de fumaça são formados a partir de ar e fogo. São malfeitores grosseiros e mentirosos, que sentem prazer em enganar os outros. Seu sopro exala uma baforada de cinzas, cegando todos os afetados. A última dica foram as pilhas de madeira queimada. Mas, no entanto, elas já eram. Mas com essas informações, os jogadores podem preparar uma arapuca, uma armadilha. Empilhar ripas de madeira e só ficar esperando pode parecer meio idiota no começo. Mas quando uma luz avermelhada começa a se aproximar, o plano se prova um sucesso. Mefites de magma são união de fogo e terra. E são os mais burrinhos dentre todos os mefites, que os tornam o alvo perfeito pra nossa armadilha. Mas ao mesmo tempo, os aventureiros devem se cuidar, pois eles são um dos mais perigosos dos mefites, podendo até mesmo derreter o metal que protege os personagens. E a sua baforada também queima, assim como a de vapor. Caso os jogadores pensem em alguma outra armadilha, veja com qual dos exemplos e, por consequência, qual dos mefites se encaixam mais. E improvise de acordo. E anda um mefite interessado em continuar as suas pegadinhas que fizeram anteriormente. Ah, e quase esqueci. Não sei se você notou, mas todos os mefites possuem uma característica explosão da morte. Faz um efeito similar ao seu sopro quando eles morrem. Mesmo após serem derrotados, eles conseguem atrapalhar os aventureiros. Com base em qual das informações os aventureiros seguiram, pense em pistas condizentes que os guiem até o seu próximo passo. No fundo do poço pode haver um papel com uma runa escrita. Uma runa de invocação ligada com o plano elemental de fogo. Alguém do grupo que entenda um pouco mais de magia pode saber que tanto o papel quanto a tinta usada em conjurações é especial. E seguindo essa pista, podem chegar até o conjurador. Uma pedra estranha dentre os carvões pode revelar uma mesma runa ou a trilha de fuligem pode continuar até o esconderijo do aprendiz. E o mefite que caiu na arapuca pode acabar guiando o grupo até o esconderijo do conjurador. Seja porque ele foi persuadido a fazer isso ou o grupo pode encontrar as pegadas flamejantes que ele deixou para trás. Com isso, nossos aventureiros chegam até o esconderijo do arcanista que dependendo do que você definiu lá no começo, basicamente se ele é bom ou se ele é mal, as coisas podem ficar um pouco diferentes. No caso dele sair mal, ele pode entrar em confronto com os aventureiros enquanto um portal arcano abriu espaço invocando mais e mais mefites aleatórios todos ligados ao plano elemental do fogo. Eu sei que eu sempre falo de variedade e agora estou aqui falando para repetir os mefites mas ao eles terem encontrado apenas um dos tipos antes e agora estarem cara a cara com três mefites diferentes vai ser uma dinâmica bem interessante porque eles podem usar tudo o que eles aprenderam na primeira luta enquanto se surpreendem com os novos tipos de mefites. No caso de ser um aprendiz bondoso só que azarado seus estudos acabaram saindo do controle invocando não só mefites mas também uma nova criatura pronta para o substituir como vilão final desse conjunto. Uma cobra de fogo uma criatura flamejante permeada por um calor intenso se liberta do portal com uma vontade insaciável de atear fogo em tudo. Com a sua característica corpo aquecido além de suas resistências ela pode se provar um desafio poderoso para aventureiros de nível 1. Então vá com cuidado e atenção até considere fazer com que o aprendiz de mago ajude os aventureiros nessa luta. Ou quem sabe eles passaram para o nível 2 depois do primeiro encontro com o mefites. Não sei aí vai depender da dinâmica do seu grupo. Mas ao interromper o círculo de invocação derrotando os mefites e a cobra de fogo os aventureiros agora tem a chance de saber mais sobre o aprendiz de conjurador e o que ele busca. Que pergaminhos interessantes podem estar em seu esconderijo e o que aconteceu com o seu mestre desaparecido? Descubra na próxima sessão. Esses foram os três conjuntos que eu planejei e resolvi compartilhar aqui com vocês. Qual deles você usaria na sua primeira sessão ou gostaria de enfrentar como um aventureiro? Espero que esse olhar prático no planejamento de encontros possa te ajudar a se inspirar e perceber que não é tão difícil assim criar a sua sessão. Qualquer dúvida pode perguntar ali nos comentários que eu vou responder da melhor forma que eu conseguir. Curta o vídeo se inscreva na Guilda D20 e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.